Você vai conhecer agora o trabalho da Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana. É a Defiap, que entrega todos os meses 14 mil reais em próteses. Muitas pessoas são beneficiadas todos os anos. Veja agora na reportagem de Rodrigo Carvalho e de Luiz. A Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana completa em maio 33 anos de existência. Por aqui são mais de 150 atendimentos todos os dias. A especializada é fisioterapia, a reabilitação dessa pessoa. Ele passa não só por fisioterapia, que é um serviço completo. Ele passa por psicólogo, ortopedista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e até mesmo a nossa assistente social agora que nós temos também no nosso quadro. Edicléia perdeu parte das duas pernas em um acidente de trem há 30 anos. E foi aqui que ela encontrou a ajuda que precisava. Para mim foi o maior suporte que eu tive. Desde a próxima que eu consegui emprego, então tudo eu devo a Defiap. Ela está na fila para receber novas próteses, já que as atuais são antigas e estão causando dores. O problema é que o dinheiro do Ministério da Saúde não é suficiente para zerar a fila, que pode chegar a um ano de espera. A Defiap também oferece cadeiras de rodas elétricas. Ivo ficou paraplégico após cair de um cavalo. Há 15 dias ele recebeu essa cadeira. E não é exagero dizer que isso proporcionou uma mudança radical de vida. Era uma prisão perpétua. Muito difícil, muita dificuldade para eu se comover. Não tem pessoas para estar me conduzindo. Então era muito péssima a minha condição de vida. De 15 dias para cá eu ganhei a liberdade 100%. Graças a Deus. E você costumava vir para o centro? Qual era a frequência e qual é a frequência hoje disso? A frequência de eu vir para o centro uma vez por mês, quando a minha mãe poderia me trazer. E hoje, se eu quiser, eu venho duas, três vezes por dia no centro. Resolvo minhas coisas sozinho. Alexandro é outro bom exemplo. Depois de um acidente de moto, ele perdeu o movimento das pernas. E basta conversar um pouco com ele e com o seu Ivo para entender a verdadeira missão da Defiap. Transformar futuros. O Paulo, que a gente ouviu no começo da reportagem, hoje é presidente voluntário da Defiap. Mas ele tem uma história muito bacana com essa instituição. Foi através dela que ele conseguiu transformar a vida. Está indo para onde agora, Paulo? Estou indo para o meu trabalho. O Paulo, atualmente, é funcionário público do governo do estado. Em 1992, Paulo conseguiu o primeiro emprego depois de perder parte do braço em um acidente de trânsito. A vaga veio por um programa da Associação dos Deficientes de Apucarana. A inserção no mercado do trabalho foi através dela. Então, fiquei dez anos trabalhando nos Correios. Nesse período, eu tive tempo para estudar, para me organizar, prestar os meus concursos. Passei no concurso dos Correios, passei no concurso da Prefeitura Municipal de Apucarana. Trabalhei três anos e meio. Passei no concurso do governo do estado. E estou aqui hoje trabalhando no Núcleo Regional da Educação. Sou funcionário do Núcleo Regional da Educação.